Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupine e hoje eu trouxe para vocês uma calça comprida que vai precisar descer o cós, só que eu não vou desmontar o cós e refazer o elástico da calça, eu vou reimplantar. Bora lá para o vídeo? É uma calça de uniforme que ficou com um fundo muito grande. O fundo dela já foi mexido e não chegou na quantidade que precisava para que a altura do cós ficasse numa altura que a cliente acha que fique bom. Então o que eu vou fazer aqui? Já mexi no fundo, já tirei o que eu podia tirar aqui desse fundo, agora eu vou mexer aqui na cintura. Aqui é uma calça de elástico, então quando a gente mexe aqui e não consegue chegar na altura que a cliente quer que o fundo fique adequado, aí a gente passa na parte do cós. Hoje nós vamos falar do cós. A altura que eu vou precisar tirar mais aqui é uma dobra do cós. Eu dobrando o cós vai ficar da altura que vai ficar adequada para que o fundo e a altura de cima fiquem da maneira certa que a cliente acha que está bom. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar aqui a altura. Dobrando aqui, ela tem que ficar aqui, na altura que está essa dobra aqui. Só que eu não vou desmontar esse cós, eu vou fazer de uma maneira mais prática. Depois que eu dobrar aqui, eu vou fazer a marcação bem aqui, na altura de onde está pegando a dobra e vou desdobrar. Eu sei que esse cós aqui, quando for colocado, ele tem que pegar aqui para que ele fique na altura adequada, que vai ser uma dobra de cós. Então ele vai sair daqui e vai ser colocado aqui. Vai ser o espaço que eu preciso. Esse espaço aqui vai passar para cá. Então eu marco aqui. Só que eu não vou desmontar esse cós. Eu vou recortar esse elástico e vou repregar ele mais para baixo. Eu já marquei a altura que vai ser a costura, sendo que ele tem que ficar mais para cima. Eu fiz a marcação toda em volta com os alfinetes. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui onde está a costura da linha, marquei e deu seis centímetros. Então eu fui marcando seis centímetros e colocando o alfinete. Marquei seis centímetros e coloquei o alfinete. Só que na lateral, como tem o bolso, tem um bolsinho aqui, eu não posso cortar por cima do bolso. E a parte de trás, ela tem que ser tirada menos, por causa do bumbum. Então, a parte de trás, ela tem que ser tirada a metade do que tem na frente. Então eu tirei seis na frente, vou tirar três na parte de trás, que é exatamente a altura também que eu preciso aqui do bolso. Quando você for passar para essa parte menor, que aqui está tirando seis e aqui vai tirar três, você tem que ir reduzindo, inclinando, como se fosse subindo um morrinho, para que quando você corta, ela venha para cá e faça uma coisa harmoniosamente. O que você faz? Aqui está seis. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó. Aqui eu marquei seis. Aqui, na lateral, tem três. Então você tem que fazer uma inclinação aqui, ó. Você pode colocar a fita assim, vim aqui, colocar o alfinete. Nessa inclinação, você coloca o alfinete aqui entre esses dois. Porque aqui, na hora de cortar, você vai fazer essa inclinação, para ela poder ser mais baixa na frente e mais alta atrás. Eu vou começar a cortar aqui, já fiz um pequeno pique aqui, mais ou menos um centímetro acima de onde está a marcação do alfinete e eu vou começar a cortar. Vou começar a fazer o corte, que isso daqui vai ser o espaço que eu vou precisar para costurar depois. Então eu venho aqui, ó, seguindo a linha. Não pode cortar a rente ou o alfinete, tá? Tem que estar o espaço da costura. Então a gente vai cortando aqui, ó. Deixando sempre o espacinho da costura. Ó. A gente vai cortando assim, todo em volta. Cortei o elástico, ó. A parte da frente, ela é mais descida. A parte das costas, ela é mais para cima. Porque tem que ser mais alta mesmo, como eu sempre explico aqui, e o porquê. Aqui ficou a parte do elástico. Também tem que deixar um tanto de costura. Na hora que for cortar, tem que deixar o espaço da costura, para quando for reimplantar, ter esse espaço, para costurar as duas partes. Se não deixar, não vai dar certo. Aqui, ó, eu estou cortando e deixando um espaço de mais ou menos um centímetro. Parar para reimplantar esse elástico. Já recortei, ó. Vou pegar as duas partes da frente. Vou colocá-las na mesma direção. E vou ver onde fica a lateral do elástico. Você pode marcar com o alfinete. Ou você pode dar um piquezinho. Pegar a tesoura e dar um piquezinho assim. Então, no caso aqui, eu vou marcar com o alfinete. Para a gente poder distribuir ele novamente na calça. Sei que essa parte aqui é a da frente, porque tem esses dois cadarcinhos de enfeite aqui. Então, eu vou pegar aqui o meio da frente. Vou encaixar aqui junto com o meio da calça. E vou colocar o alfinete bem próximo aqui de onde está feita a bainha. Vocês estão vendo aqui, ó. Você coloca a costura bem próximo aqui mesmo. Dessa parte onde termina a dobra aqui. Para quando desvirar, ó. Ela ficar bem rente e não aparecer. Que é uma peça que foi recolocado o elástico já inteiro. Então, eu vou encaixar ele aqui. E vou encaixar o restante. Virar assim. Faço assim. Coloco aqui na parte de trás também, ó. Mesmo jeito. Já prendi a parte do elástico aqui que eu vou reimplantar, ó. Aí aqui, entre uma parte e outra, como o elástico já é franzido, tem que fazer o seguinte na hora de costurar. Na hora que for costurar, ó, tem que esticar. Você vai pegar aqui, ó. Já dividi aqui, um pouco para cá, um pouco para cá. Entre as duas partes aqui, ó. Na hora que for costurar, ó. Tem que esticar ele e costurar. Porque o elástico aqui já está franzido. Então, para acompanhar a extensão aqui, na hora de costurar, você vai esticar. E vai passar a costura aqui assim. Eu vou colocar aqui, ó. Encaixar a agulha aqui na direção certa. Vou dar uma esticada aqui. Vou olhar se a parte de baixo está bem encaixada aqui, ó. E vou começar a costurar. Bem lentezinha, ó. Vou fazendo isso toda a volta. Preguei o elástico no lugar. Por dentro, como eu estou trabalhando na máquina doméstica, eu passei um zigue-zague, para que não fique desfiando. E terminei aqui, ó. Você vê que costurando bem rentezinha a dobra da costura, ele fica assim, ó. Bem rentezinho. Se não olhar bem de perto, nem percebe que é um elástico reemplantado. Entendeu? A intenção é sempre essa. Fazer o trabalho de uma maneira que não pareça que foi mexido. Aqui ele ficou bem na altura, ó. Do bolso. Não podia passar por cima do bolso, então ficou mais para cima. A parte de trás mais alta. É isso aí. Você desceu o cós, sem precisar desmanchar o elástico, e dobrar novamente, tem todo aquele trabalho. Somente cortando, descendo e reemplantando. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like, para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!